Olá, pessoal, tudo bem? Olha, preparamos aqui um recorte muito legal de um vídeo que eu fiz com o André Bass, Thiago Reis e o Tiuri, onde a gente falou sobre como os fundos imobiliários podem te proteger contra essa alta da inflação. Então, muito bacana. Aliás, tem sido uma dúvida muito recorrente de todos vocês. Então, vale conferir esse recorte. Vai lá, pessoal! Essa pergunta, o André pode dar um show aqui agora, porque ele é apaixonado por fundo de papel e dentro da indústria de fundos imobiliários, os fundos de papel se mostram resilientes, inclusive com um prêmio acima da inflação. É histórico isso. Você pega os fundos que têm essa história para contar. Vai lá, André. Você usou a palavra resiliente, não é? A gente está falando de proteção da inflação, mas é uma frase que o pessoal descobriu. Proteger da inflação não é proteger da inflação, é sobreviver à inflação, ser resiliente à inflação. E, sim, eu adoro ter uma inflação, porque eu já trabalhei em caixa de banco, você imagina? Caramba! Coisas da profissão de TI. Trabalhava no TI que cuidava do caixa do Banco do Brasil. Papel, fundo de papel, fundo de serrinho em particular, estava vendo um informe de variação de preço de fundo imobiliário. Vermelho, vermelho, vermelho. Estava passando as páginas. Nossa, vermelho de cabo a rabo. Não, o rabo não estava vermelho. O único setor que não estava negativado são os fundos de papel, fundo de papel CRI. O juros subiu, o preço não caiu ou caiu menos, e eles estão pagando dividendos enormes. Na cabeça de todo mundo, isso é proteção da inflação. E mais ou menos é. O preço está ou menos sustentável. Imagina, está a inflação e o preço está caindo. No nominal está caindo, imagina como está no real. Mas os preços deles não caíram no nominal e ainda está pagando os rendimentos malucos. R$1,50, R$2. Então, são uma classe de ativos que, momentaneamente, resiste a uma subida de inflação. Momentaneamente. Ou seja, desde que ela não persista. Que a gente entra num processo inflacionário. De crédito. E começa a ter risco de crédito também. A brincadeira muda. E daí, imóveis sobrevivem à inflação? Não, imóveis resistem à inflação. Agora, permita-me puxar o lado economista, que eu pouco exercito. Os valores relativos de... Ou a utilidade relativa do imóvel é constante para patamares constantes de inflação. O valor do imóvel se mantém num nível de inflação. Se a inflação troca de patamar, o valor do imóvel troca de patamar. Geralmente, o inverso é a inflação. Então, por que imóvel no Brasil foi o melhor negócio de 94 para depois? Porque ele saiu de uma inflação absurda e foi para um país mais normal, mais civilizado. Nós estamos vendo um surto agora em que preço nominal de imóvel não caiu. Mas preço nominal de imóvel não caiu. Não quer dizer nada. Já ficou menos 43. O que, por enquanto, protege da inflação são esses momentos. Se persistir muito, vai ser afetado. Mas é só momentâneo. Tem uma hora que você vai ter que voltar para tijolo, porque tijolo... A utilidade relativa do tijolo acompanha a inflação nos grandes períodos. No período curto, que fundo de papel aparentemente está resistindo. Mas você acha que a gente pode mudar de patamar? A gente corre esse risco? Bandeira Vermelha 2 até janeiro, que vai a dois meses do máximo do máximo de armazenamento de energia. Ah, ferro está caindo. Amém. Mas demora um pouco para o ferro barato atravessar o sistema e ter produtos baratos. Transporte marítimo está cedendo. A gente está voltando para a normalidade. Não vamos trocar de inflação, eu acho, para níveis muito maiores do que nós estamos agora. Não quer dizer que a inflação vai baixar tão rápido. Essa é a minha preocupação. A história que o IPCA é engravida do IGPM. Sim. Supondo que eles igualem, isso que é uma suposição, não é uma certeza disso, a gente precisa de 4 a 5 anos. Se o IGPM zerar amanhã, 4 ou 5 anos de IPCA morno, mas aquele morno que vai cozinhar, a gente devagarzinho, como o caranguejo que morre na água morna. Esse é o meu medo. Você acha que a subida, e aí a pergunta para a mesa, vocês acham que a subida dos juros pode ajudar nesse cenário? Porque parte da nossa pressão inflacionária é desvalorização cambial, claro que tem ruído político, tem teto de gastos desmontados, blá, 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 mas também tem uns juros que foi lá para baixo, perdeu a capacidade de atrair capital estrangeiro durante um tempo. A gente ainda sofre com isso. A Fernanda Guardado hoje, inclusive, falou sobre isso no Banco Central, eu citei isso na nossa live do Sul Notícias. Permita-me responder rápido, daí eu libero para o pessoal que está mais acostumado com isso. Até estou curioso de ouvir de todo mundo, na verdade, isso. Mas Selic é a febre que segura a inflação. Quando a gente fica gripado, a gente tem febre. E a febre não é resultado da doença, é um mecanismo de defesa. A Selic, de 12 meses, é a febre que segura a inflação de 12 meses. Então, sim. A resposta é literalmente sim. A SILIC, DE 2 e 9h00, E aí, quem é? A CIDADE NO BRASIL